A Prefeitura, em parceria com o Sebrae, vai dar início, no final deste mês, a um programa de qualificação para o trade turístico. Portanto, qualquer empresa deste setor pode participar, pois, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, o setor turístico foi um dos mais afetados pela pandemia e teve uma queda de 59% do faturamento. O programa é estadual, praticamente todos os escritórios do Estado estão operando esse programa agora, mas é feito um estudo exatamente para saber quais cursos são direcionados para cada região. A pessoa que entra vai participar de uma atividade coletiva, incluindo um diagnóstico, e aí nós do Sebrae vamos direcionar essa empresa para as ações e atividades prescritas no próprio programa. O Sebrae é um parceiro importantíssimo para a cidade, nós já temos na área do empreendedorismo o Sebrae aqui, que integra a sala do empreendedor e o Banco do Povo. Essa parceria com o Sebrae tem o objetivo de fortalecer essas empresas no momento da retomada, trazer oportunidade para que elas possam ampliar a sua atuação, para que elas possam identificar oportunidades realmente na retomada. Então o Sebrae tem aí essa plataforma online e eles não colocaram o limite, então as pessoas que tiverem interesse, as empresas que tiverem interesse, elas podem se inscrever, que todas elas vão poder participar e receber aí essas orientações que são muito importantes nesse momento.